Foi assim muito difícil, tinha muitas vezes que eu vinha chorando, voltava chorando, eu mesmo achava que talvez eu não daria conta, mas com todo amor e carinho, hoje eu não me vejo longe disso aqui. Sou Maria de Fátima, tenho 63 anos, sou professora, contadora, fui presidente da Câmara por três mandatos, fui vereadora por três mandatos consecutivos. Depois que eu fiquei viúva, eu precisei tomar a frente, cuidar dos meus negócios, dos meus sítios, então eu optei por trabalhar na terra e cuidar da terra. Eu no começo, eu enfrentei muitos problemas, muitos desafios, primeiro por ser mulher, segundo por ser uma pessoa com deficiência, porque quando tinha meu pai, meu marido, eram eles que cuidavam, eles que tocavam. E depois que meu marido faleceu há três anos atrás, então eu tive que cuidar. Tenho um filho só, ele mora em Rondônia, Cacoal, ele é biomédico, professor de faculdade, é o meu orgulho. É o que me dá o estímulo para mim viver hoje, é a minha família que se resume em quatro pessoas, eu, meu filho, minha nora e meu neto. É, o meu pai tem essa propriedade aqui, inclusive era bem maior, né? Desde que eu era, eu tinha uns oito anos mais ou menos, quando ele adquiriu essa propriedade. Eu fui criada aqui dentro, né? E me casei aqui, aqui eu criei meu filho e eu tenho muito orgulho do que meu pai me deixou, porque ele trabalhou muito, ele era uma pessoa muito honesta, muito trabalhador e eu procuro seguir as mesmas linhas. Quando eu peguei aqui, o sítio estava um pouco abandonado, né? Porque eu tive que abandonar para cuidar do meu marido, que teve uma doença, assim, repentina, nunca teve nada e de repente descobriu um câncer nos ossos. E em 15 dias ele já não estava andando mais. Então eu tive que abandonar um pouco para cuidar dele, porque eu cuidei dele sozinha. Isso aqui é um amor, eu peguei um amor muito grande. E eu acho que a gente, cada dia que passa, eu gosto mais ainda, sabe? Eu já gostava, mas eu nunca tinha cuidado, eu nunca tinha me posto a fazer, porque... Antes porque eu trabalhava fora, depois porque eu fiquei com uma deficiência, então meu marido falava, não vai descer do carro que você vai cair. Não desce porque você vai cair. Eu fiquei muitos anos sem descer do carro, hoje não. Hoje com bengala, com deficiência, eu provei que a limitação não me segura, sabe? Não é uma deficiência que vai fazer você achar obstáculo. Eu tinha todos os motivos para, quando eu fiquei viúva, para não tocar mais o sítio. Eu tive já vários motivos para desistir de viver e eu não tive medo. Eu sempre enfrentei e estou enfrentando. Olha, em primeiro lugar, você tem que ter foco, vontade, fé, porque a fé leva você aonde os seus pés não podem ir. Eu vivo pela fé. Digo para as mulheres, se você encontrar um obstáculo, não desvie dele, mas sim passe por ele. Porque é nos desafios, é nos perrengues, é na hora do choro, é na hora que você acha que não vai dar certo. É ali que Deus está te caminhando, está te trazendo, está te conduzindo, sabe? É pela fé. Nada é fácil. Nada cai do céu. Então, às vezes as pessoas falam, é sorte. Não, não é sorte. É vontade de trabalhar, é vontade de vencer, enfrentar e mostrar para o povo, mostrar para os homens que as mulheres têm uma força tremenda. Que a mulher não é aquele, aquela sexo frágil, que antigamente se falava, a mulher é um sexo frágil. Não, a mulher é um sexo forte. A mulher é um ser forte, um ser que determina, que tem determinação, que tem postura. A mulher, ela tem garra, a mulher, se ela quiser, ela vai dominar o mundo.